Oi, pessoal! Sexta-feira já tá aqui, como sempre, esse é o dia da gente lembrar tudo o que rolou na semana no Popverso. Mas também tem coisa inédita, claro! Roda a vinheta e vamos lá! No último domingo, os brasileiros foram às urnas. No começo da semana, o Jairo, que estava aqui no Popverso, conversou com o Yuri Pitta, nosso analista de política aqui da CNN, para dar um balanço geral das eleições até aqui. E também tem o que a gente pode esperar do segundo turno, que vai acontecer no dia 30 de outubro. Para a gente poder tentar já entender, até dar um passo à frente, o que a gente pode analisar com o resultado que foi da disputa presidencial, com a diferença de alguns institutos de pesquisa em relação aos números. Essa vai ser uma semana de recomposição, de alianças, de avaliação de estratégia, do resultado. O que você avalia que é o ponto focal? Vamos, acho que, vamos separar um pouquinho o que o mundo político vai fazer e o mundo da análise vai fazer. Primeiro de tudo, é inegável que as pesquisas, os institutos de pesquisa precisam fazer uma reavaliação das suas metodologias não estão andando certo, não estão conseguindo captar alguns movimentos importantes ali de opinião pública, principalmente vinculados ao apoio ao presidente Jair Bolsonaro ou a uma rejeição ao petismo que acabou ficando expressa no resultado do primeiro turno. Não só da eleição presidencial, mas na vitória de alguns candidatos importantes, tanto nos governos estaduais como no Senado. O Senado é mais difícil, de fato, medir, mas nos governos estaduais houve algumas mudanças ali que não foram captadas e São Paulo é o exemplo mais eloquente disso. Na eleição presidencial, essa força que o bolsonarismo, que o presidente Jair Bolsonaro demonstrou muito forte, assim, é muito relevante. Agora, também não dá para esquecer que quem terminou na frente foi o candidato da oposição. Então, a gente tem uma situação que nunca tinha acontecido. Na história do país, dois candidatos com mais de 50 milhões de votos já no primeiro turno. Nem Bolsonaro tinha conseguido isso em 2018, ficou um pouquinho abaixo dos 50 milhões. Nem Lula, quando foi reeleito em 2006, com uma votação muito expressiva, teve quase 47 milhões de votos. Ou seja, teve um engajamento e uma adesão do eleitor muito forte nessa eleição. E isso fica comprovado não pela taxa de abstenção, né? Que a taxa de abstenção são as pessoas que poderiam ir votar e não votam. Continuou na faixa dos 20%. Muita gente falou qual que era o efeito disso, se isso ia mudar ou não mudar o resultado da eleição. Mas uma coisa que dá para a gente ver que aconteceu, de fato, é que caiu muito o número de votos nulos, principalmente. Muito menos pessoas foram até as urnas para digitar qualquer outro número que não dos candidatos. Os dois candidatos principais, Lula e Bolsonaro, tiveram mais de 91% dos votos válidos. Isso é muita coisa, isso nunca aconteceu na história das eleições. Voto muito convicto, né? Exato, muito convicto, de muito engajamento, de muita paixão, né? De quem apoia um, não apoia o outro de jeito nenhum e vice-versa. Então, a grande questão agora é para onde que essa balança vai pender e ainda tem uma outra peculiaridade. Não bastasse todas essas outras peculiaridades, que é o fato dessa campanha de segundo turno ter quatro semanas de duração. É mais longa do que o normal. Geralmente são três semanas, porque a regra é primeiro domingo de outubro, primeiro turno. último domingo de outubro, segundo turno. Agora, não importa se Lula ou Bolsonaro, a gente só vai saber isso daqui a algumas semanas, eles terão de trabalhar com um congresso. A gente viu lá em 2018, pelo menos falava-se a época, de um perfil mais conservador. Nessas eleições, o que a gente viu foi o seguinte, uma dispersão de votos entre os movimentos de direita, né? Mas fortalecido por esse crescimento do PL, né? Que conseguiu juntar tudo ali ou concentrar a maior parte desse grupo. E tendo vários puxadores de votos, né? Eu acho que é mais nesse sentido do que eu queria dizer. E também, do outro lado das forças de esquerda, a eleição de lideranças indígenas, negras, transexuais. Qual que é a sua avaliação desta cara nova do Congresso Nacional? Eu acho que dá para a gente falar o seguinte, Jair, e aí até conectando um pouco com o mundo que a gente está aqui do pop-verso, desse papel que as redes sociais, que elas dão mais voz para vários outros segmentos da sociedade. No fundo, no fundo, o que a gente vê é isso. E isso vale no campo da direita e no campo da esquerda. Então, quando a gente vê o candidato a deputado mais votado do país todo ser um vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, que usa muito das redes sociais, travou o embate de redes sociais próprio ali, por exemplo, com o André Janones, que foi importante para a campanha do PT e não conseguiu ter o mesmo tipo de performance, mas foi também muito bem votado. Essas outras vozes da direita que conseguem ecoar muito, desde já 2013, daqueles movimentos de rua que a direita voltou a se expressar nas ruas, e aí não é por acaso que Carla Zambelli é uma candidata tão bem votada aqui em São Paulo, ela que surgiu, ganhou protagonismo a partir ali do movimento nas ruas, mas ao mesmo tempo você vê um Guilherme Boulos aqui em São Paulo, que é o mais votado, com uma campanha muito forte de redes sociais, desde a candidatura dele à prefeitura, dois anos atrás. Então, eu acho que é muito o que está acontecendo, a política até meados ali, início dos anos 2000, talvez até 2010, mais ou menos assim, ela era ainda muito feita de homens brancos, mais velhos, da política tradicional, nos partidos tradicionais, e o que a gente viu agora é isso se espraiar de uma forma mais democratizada, no fundo, dando vozes, tanto para a direita quanto para a esquerda, e isso se reflete em ter mais pessoas indígenas, mais a estreia de duas deputadas trans, duas mulheres trans que foram eleitas pela primeira vez para a Câmara dos Deputados, e ao mesmo tempo ter essas lideranças importantes do campo da direita, que vocalizam muito desse ideário conservador, em alguns casos de uma forma muito extremada, ali, bem radicalizada, assim como da esquerda também, a gente vê alguns discursos mais, no campo mais radical também, conseguindo um espaço. Ok, Yuri, muito obrigado pela sua participação aqui no Popverso. Valeu, Jorão. Valeu. Até mais. Hora de conteúdo inédito no Popverso. Quantas pessoas você acha que cabem num palco para fazer um show? O Islands Park em São Paulo recebeu no último final de semana mais de mil músicos para fazer uma homenagem ao rock. A gente está falando do Rock in 1000, que rola em vários países com músicos de diferentes nacionalidades. O Léo Lopes, aqui do site da CNN, estava lá se apresentando com eles e registrou tudo para a gente. Vamos ver? 5, 4, 3, 2, 1, go! Estou sentado aqui na arquibancada do estádio como se fosse um dia de jogo porque foi aqui que aconteceu, agora há pouco, o primeiro ensaio dos guitarristas. Todos os ensaios estão ficando aqui nesta parte do estádio porque é a única que tem cobertura. Outra coisa interessante é que, como a banda é gigantesca, são mil pessoas, não deu para usar os tradicionais camarinhos do estádio. O esquema foi improvisar no estacionamento mesmo. A melhor situação que a gente conseguiu foi um monte de cadeiras. tem água à vontade, cafezinho, mas nenhum luxo comparado às outras bandas que já tocaram aqui neste estádio. E no fim, o tempo deu uma aliviada, a gente conseguiu fazer o último ensaio, todo mundo empacotando as coisas, deixando tudo bonitinho para amanhã. Porque amanhã é só chegar, ajeitar os últimos detalhes e tocar. A cada vídeo que eu estou gravando, o cabelo está ficando pior. Meu Deus! E chegou o terceiro dia. O pessoal já está formando fila aqui na entrada do estádio. O pessoal já está lá dentro se preparando. Hoje não tem ensaio, é só o show. Vamos lá para dentro e ver como está o clima. Estou dando uma andada aqui pelo backstage. Esperava ver um clima de ansiedade e nervosismo para hoje, mas por enquanto ele não existe. Aqui no Camarillo o clima mudou completamente. Antes as pessoas não estavam muito nervosas, sofrem se achar que ia atrapalhar. todo mundo trocado, guitarras em mãos. Estamos aqui, todos os guitarristas, na beira do palco. O show começa em minutos. Eu me despeço de vocês aqui. Vocês ainda vão ver como foi o show. Agora eu estou cá. Valeu, gente! Agora eu이라 a dupe do palco. Vocês estão trabalhando. Vocês estão falando isso? E você tem um cobradinho? Agora eu sou do palco. Eu vou ver como foi esse aqui. ----Brusha no campo. A Copa do Mundo está chegando, pode ficar animado, mas além dos jogos, ao que em tudo indica, os estádios vão ser cenários de vários protestos. E o Jairo conversou com o Léo para entender por que algumas seleções vão protestar na Copa de 2022 e o que torna a Copa do Mundo palco ideal para essas manifestações. Além, claro, da expectativa que a gente está por conta do futebol e de ganhar esse título, a gente vai ter também uma Copa marcada por muitos protestos. Explica para a gente quais serão. O que acontece, na verdade, é que o Qatar é abertamente um país que viola alguns direitos humanos. Uma reportagem do The Guardian, que é um jornal britânico, marcou recentemente que cerca de 6 mil funcionários que trabalharam diretamente na Copa do Mundo acabaram morrendo por conta das situações em que elas foram colocadas. E além disso, a gente também tem a criminalização de relações homoafetivas, que é uma coisa que hoje em dia não dá mais. E aí, por conta dessas coisas, diversas seleções e capitães aí, Europa afora, estão se posicionando, como foi o caso, por exemplo, que você citou da braçadeira de capitão, que vai ter as cores do arco-íris. Não é exatamente a bandeira LGBTQIA+, mas são algumas cores seguidas de uma frase que é a One Love, por conta dessa criminalização das relações homoafetivas. Os capitães que vão usar essa braçadeira vão estar protestando contra isso. Outro caso que a gente teve foi da seleção dinamarquesa, junto com a patrocinadora deles, a Hummel, que postou no Instagram recentemente foto de três versões da seleção que a Dinamarca vai usar na Copa. Uma inteira vermelha, uma inteira preta e uma inteira branca. E aí, quando eu falo inteira, é inteira mesmo. Porque o símbolo da Dinamarca é vermelho, mas tem diversos detalhes em branco. Tudo vai ficar coberto porque a Hummel afirmou que, abre aspas, Outros protestos aconteceram recentemente, é o caso do Brasil contra o racismo. O Brasil entrou com um agasalho com as estrelas totalmente cobertas e com essa frase aí que fala Sem nossos jogadores negros, não teríamos estrelas na nossa camisa. Um protesto feito aí em cima do racismo que o Vini Júnior e o Rodrigo acabaram sofrendo na Espanha, pouco antes do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid. E no jogo mesmo a gente teve um momento muito triste, que foi a hora que o Richardson fez o gol e arremessaram uma banana nele. Bem, o que a gente mais tem visto são uma série de episódios que têm acontecido relacionados com todo tipo de crime, de preconceito dentro dos estados de futebol. Em contrapartida, apesar desses problemas, o que a gente vê também é justamente os protestos acontecendo lá dentro, por parte dos jogadores ou até por representantes da torcida mesmo que ficam revoltados com esse tipo de comportamento. Por que que, na tua opinião, o espaço da Copa do Mundo ou até outras grandes reuniões e celebrações esportivas são escolhidas justamente para a realização de protestos? A resposta é visibilidade, né? A gente, a nossa produção, foi atrás de falar com o Tanguy Bagdadi, que é o criador do Petit Jornal e também é professor de política internacional, e ele mesmo respondeu esse tipo de coisa. É o evento de maior visibilidade no mundo todo, então é natural que as pessoas ao redor, tudo que cerca o futebol, não só dentro de campo, se posicione, se movimente dessa maneira. Então as pessoas acabam aproveitando esse ambiente para protestar contra alguma coisa e os jogadores também. O que é importante, né? Quando você para para pensar no ponto de vista dos jogadores, é extremamente relevante pessoas que são exemplos para muita gente se posicionarem desse tipo de jeito. O Hamilton, por exemplo, que é piloto de Fórmula 1, quando teve a corrida no Qatar, resolveu colocar as cores da bandeira LGBTQIA+, no capacete, em forma de protesto também. É importante você ver esse tipo de gente com esse tipo de visibilidade, num momento de grande visibilidade, se posicionando e mostrando para todo mundo que, ó, não está certo isso aqui, eu estou cumprindo aqui o meu papel, mas tem algumas coisas que não estão certas. Ou seja, eles precisam lidar com o peso, com o ônibus e com a necessidade de falar sobre assuntos que são tão importantes na vida de tantas pessoas. Leandro, obrigado pela sua participação. Que isso, obrigado a você, Jérô. Prazer em nós. Brasil contra quem, afinal? A França, né? Eu quero, eu quero muito. Neymar embate ali, grande embate. Veremos. E agora eu estou aqui para bater um papo com a minha parceira de CNN Nosso Mundo, a Rita Vu, sobre algo que ela manja muito, metaverso. Rita, você casou no metaverso e contou essa história na série Meta Love. Para quem não sabe, conta aí para o pessoal o que é que eles vão assistir. Ai, Lia, legal, bom estar com você aqui. A série, ela tem quatro episódios que contam um pouco como foi a nossa jornada desde a decisão do casamento, que foi uma coisa meio inusitada. Eu pedi o André em casamento e falei, nossa, vamos casar no metaverso. Ele, nossa, metaverso, ele também não conhecia muito. E aí a gente começou a adentrar nesse mundo para desenvolver todas as coisas que eram necessárias. Então, a série vai mostrar exatamente isso, como que foi esse processo do casamento. Então, desde o pedido, a confecção dos wearables, a escolha também da plataforma, enfim, o desenvolvimento dos NFTs, a igreja, a festa, enfim, tudo que envolve um casamento normal, a gente fez também no metaverso e a série vai contar exatamente isso nesses quatro episódios que todo mundo pode assistir no canal do YouTube da CNN Brasil Soft. Gente, eu fui nesse casamento, eu preciso contar para vocês, foi minha primeira vez no metaverso. E falando em primeira vez no metaverso, eu queria que você explicasse um pouco como é que as pessoas fazem para acessar a plataforma, para assistir isso, como é que vai ser? Ah, legal, Lia. Acho que a primeira coisa é que metaverso, quando a gente fala, parece que tem um só. E metaverso é meio que uma rede de vários mundos virtuais diferentes. O que eu casei foi o de Central Land, que é um dos principais, né? Quando a gente fala assim, principais, é porque onde tem mais pessoas utilizando isso, faz com que o metaverso se torne muito bacana, porque a gente quer estar onde as pessoas estão. Então, eu casei no de Central Land e para quem quiser conhecer, vai ter uma oportunidade muito legal, porque a gente vai mostrar agora a série, né, que era de quatro episódios inteira na TV e ao mesmo tempo no metaverso. Então, se as pessoas quiserem entrar no link cnnbrasil.com.br barra metalove, já vai cair direto na localização e quando você entra na plataforma do de Central Land, é bem facinho porque você tem duas opções. Ou você loga se você tiver uma carteira digital, que é bacana para quem tem itens digitais e também não quiser ficar configurando o avatar todas as vezes, ou você entra como um visitante, que você já é direcionado para configurar o seu avatar e no caso do link, você já vai direto para a localização do cinema, onde vai estar passando o metalove. Então, as configurações, elas são muito básicas, você vai escolher basicamente a roupinha ou como você quer se apresentar e eu acho que essa é uma parte muito divertida. Mas para quem também quiser entrar em outros momentos, não necessariamente para assistir, quiser também visitar outros lugares do de Central Land, é super bacana porque a primeira vez que você loga, você cai numa espécie de hall do metaverso, né, no caso que é a Gênesis Plaza e lá você tem três painéis que você consegue ver todos os eventos que estão rolando, onde tem mais pessoas e aí você consegue diretamente ser teletransportado, né, você escolhe o lugar que você quer ir e você vai diretamente para essas localizações e aí você pode interagir também, ganhar pop, ver se as pessoas estão distribuindo NFTs, acompanhar os eventos, enfim, é super divertido. E reforçando que o especial Meta Love vai ao ar nesse domingo, dia 9 de outubro, às 10h30 da noite na tela da CNN Brasil. E junto com essa transmissão da TV, vai ter uma exibição nos cinemas do metaverso, como a Rita colocou aqui na plataforma de Central Land. Rita, muito obrigada. Obrigada, Lívia. Eu vou assistir, obviamente, mais uma vez. Se eu conseguir também, acho que todo mundo vai conseguir, sabe? Com certeza. E é divertido e vai dar para entender para quem nunca entrou no metaverso, é uma boa oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Lívia. Essa semana estreou o filme Amsterdam. A trama é meio que um drama policial, comédia e mistério, tudo junto e misturado. E além dos protagonistas Christian Bale, John David Washington e Margot Robbie, um outro nome chamou a atenção na lista deste elenco. E o Arthur vai contar para a gente agora. Taylor Swift é uma das estrelas do filme Amsterdam. E ao contrário do que você possa imaginar, ela não está na trilha sonora, e sim atuando ao lado de Christian Bale, John David Washington e Margot Robbie. Essa não é a primeira vez que ela se arrisca como atriz, e nem a primeira vez que alguém da música se joga no mundo do cinema. Um conhecido da Taylor Swift, ou Harry Styles, estrelou Não Se Preocupe, Querida, que estreou algumas semanas. E bom, a recepção dele como ator não foi das melhores. Ok. Outro cantor que era de uma boy band e adicionou ator no currículo é o Justin Timberlake. Ele ganhou dois M's por suas participações no Saturday Night Live, além de estrelar produções como A Rede Social, Professora Sem Classe, Amizade Colorida e Alpha Dog. Quem está sendo aclamadíssima na sua jornada como atriz é a Lady Gaga. Ela já concorreu ao Oscar como melhor atriz por Nasce Uma Estrela, já levou um globo de ouro de melhor atriz em minissérie por American Horror Story, e o próximo papel dela é como a Arlequina na sequência de Coringa. Falando em aclamação, Jennifer Hudson é uma das poucas pessoas a atingir o status EGOD. Agora eu vou explicar o que é o EGOD. É só lembrar, é uma letra pra cada coisa. Que é reservado aos vencedores dos prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Hudson venceu o Oscar por seu papel em Dreamgirls, Em Busca de um Sonho, dois Grammys, um em 2009 e outro em 2017, além de um Daytime Emmy em 2020. Nada mal pra quem ficou em sétimo lugar no American Idol, né? Antes de vender maquiagem, vender calcinha e ser uma boa vendedora, né? Ser uma grande empresária fazendo isso, Rihanna era cantora. Vocês lembram dessa época? Inclusive, saudades. Rihanna cantora. Ela também gostava de se arriscar como atriz. Oito Mulheres e um Segredo, Battleship, Valerian e até uma participação na série Bates Motel como a Marion Crane, daquela famosa cena de psicose. E isso aí não é um feito só de cantores não, viu? A gente conhece o Flea como baixista do Red Hot Chili Peppers, mas ele tem 45 títulos como ator no seu currículo. Entre eles Baby Driver, a série Obi-Wan Kenobi e até De Volta para o Futuro. E é lógico que a gente também tem músicos que são atores aqui no Brasil. Inclusive, tem uma família inteira deles. O Eterno Galã Fábio Jr. começou sua carreira na TV nos anos 70, mesma época em que começou a trabalhar profissionalmente com música. E mesmo com sucesso como cantor, ele não deixou de atuar, participando de produções como Rock Santeiro, Bye Bye Brasil e Fala Sério Mãe. E ó, jornada dupla tá no sangue. Os filhos dele, Fiuk e Cleo, também construíram carreiras cantando e atuando. Inclusive, tem um filme que os três fizeram juntos, né? Como que é? Me tira da mira. E essa lista poderia ser bem maior. Tem Madonna, Sherman, Madeline Scherner, Beyonce, Jennifer Lopez, Donald Glover, Ibris Elba, Will Smith, Jack Black, Barber Streeter, Nancy Moore... E mais um monte de gente. E aí, faltou alguém pra você? Conta lá pra gente na hashtag PopVersoCNN. Foi. É isso, galera. Não dá tempo pra mais nada. O PopVerso tá de volta semana que vem com muito mais. A Mari Palma estará aqui de volta com vocês. Graças a Deus, estamos com saudades. Mari, não esquece. Às 8 da noite no YouTube, no TikTok. E depois, às 11 e meia da noite, na tela da CNN. Beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho